Batera, nesse vídeo você vai aprender três opções de levadas fáceis, descomplicadas para você aplicar em todas as músicas rápidas da sua igreja. Então, se você quer tocar músicas celebrativas, com mais pegada, com mais energia e com novidades de bumbo e caixa, fica comigo, presta atenção nessa aula aqui até o final. Bom, Batera, eu sou o Márcio Miguel, eu sou baterista, sou fundador desse canal aqui Batera na Igreja e no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de músicas rápidas, como tocar músicas rápidas. Só que Batera, antes de explicar aqui a aula, eu quero te convidar a visitar o nosso site. Nós temos um site com curso online completo a respeito de bateria, que vai te ajudar a tocar bateria na sua igreja com mais segurança, com mais confiança, com mais musicalidade. Você pode acessar esse endereço aqui, batera na igreja.com.br e se você for esperto, você pode aproveitar o nosso combo completo com todos os cursos com 50% de desconto. Então vamos lá, vamos falar aqui da nossa aula, como tocar ritmos fáceis em músicas rápidas. O primeiro ritmo, Batera, que eu quero te mostrar é aquele que você já conhece e é o primeiro, né? É o primeiro de todos quando a gente começa a estudar bateria, que é aquele padrão de um bumbo e uma caixa. Você já deve estar com a legenda aí na sua frente, né? Então a linha de baixo é o bumbo, a linha do meio é a caixa e a linha de cima, esse xizinho aí, é o chimbal, tá? Então mesmo que você não entenda de teoria musical, dá uma olhada no método visual, né? Vai lendo pela vertical, né? Soma aí as notas que estão juntas e vai tocando. Então, por exemplo, a primeira nota aí tem chimbal e bumbo, depois só chimbal, chimbal e caixa, só chimbal, chimbal e bumbo, só chimbal, chimbal e caixa, só chimbal. Esse é o primeiro ritmo que a gente toca e ele funciona em todas as músicas rápidas. Claro, né? A hora que você aprender esse ritmo, você vai estudar ele mais rápido. Por exemplo, né, ó, você começa assim, né, e vai acelerando. Só bater aqui, esse ritmo aqui, ele tem uma particularidade. Dá pra gente manter o bumbo em todo o tempo, tá? Você estuda essa base aqui, né? Bumbo, caixa, bumbo, caixa. E depois, você duplica o bumbo e coloca o bumbo em todos os tempos, inclusive junto com a caixa. Ficaria assim, ó, olha aí essa nova legenda aí, ficaria assim, ó. Tá vendo, ó, mesmo quando eu toco a caixa, eu tô tocando o bumbo também, ó. E aí, você vai acelerando. Galileu, Jesus, 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 Galileu, Jesus, Jesus. Tá vendo? É um ritmo que você consegue tocar em músicas celebrativas. Aí, é claro, né, conforme você vai dominando o ritmo, você vai abrindo o chimbal pra ficar mais legal, né, ó. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Beleza, Batéria? Entendido esse primeiro ritmo? Bem facinho. Pratica ele na sua casa e já começa a tocar já no próximo culto. Beleza? Você pode fazer com o bumbo dividido ou com o bumbo dobrado, igual eu mostrei aqui nos dois primeiros exemplos. Agora, Batéria, eu quero mostrar pra você o segundo modelo de levadas que funcionam em todas as músicas rápidas. Tá vendo a legendinha aqui, ó? Temos dois bumbos no começo, uma caixa. Dois bumbos e uma caixa, tá? Vou tocar devagar, ó. Batéria, com esse ritmo aqui, você consegue também tocar em qualquer música rápida. É claro, né? De novo, acelerando, né, tocando ele mais rápido. Então, ó. Tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã Se o mar se enfurecer Tá vendo? Dá pra gente aplicar nessa música. De novo, né? Dá pra gente abrir um pouquinho o chimbau E fazer, deixar o ritmo mais legal, né, ó. Tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Sacou como é que é? E você pode também, né? Tô tocando no chimbau Você pode tocar no prato também, né, ó. Muito bem, Batéria, muito bem. Aprendemos duas levadas que funcionam em todas as músicas rápidas Inclusive, eu mostrei pra você aqui, ó. Até cantei pra você nesse vídeo, né, hein? Agora, Batéria, eu queria saber o que você tá achando desse conteúdo Se você toca na igreja, você tem realmente dificuldade com músicas rápidas? Você sente falta de vocabulário pra tocar em músicas rápidas? Chegou a hora da gente interagir, né? Então eu quero pedir pra você escrever aqui nos comentários O que você achou aí da primeira e da segunda levada Se isso já vai te ajudar a tocar na sua igreja A usar nas músicas rápidas Escreve aqui pra mim nos comentários Todos os dias Eu venho aqui no canal e eu respondo todos Todos os comentários que vocês deixam aqui Pra mim é uma alegria poder interagir com você nos comentários Aliás, Batéria, se você acha que esse tipo de conteúdo Pode te ajudar a tocar melhor na sua igreja Esse canal foi feito pra você Tá? Então se você é um Batéria iniciante Se você tá tocando na sua igreja Se você gosta de ajudar aí No Ministério de Louvor da sua igreja Tocando bateria Esse canal é pra você, Batéria Tá? Então vai lá Se você ainda não é um assinante Assina o canal Tem os sininhos, né, das notificações Ativa esse sininho Porque aí toda vez que surgir um vídeo novo aqui Uma live, um short Toda vez que tiver um conteúdo novo aqui Pensado em você Você vai receber as notificações aí Em primeira mão Beleza? Agora, Batéria Eu vou falar pra você a respeito da terceira levada E eu acho essa levada muito, muito, muito legal E antes de falar sobre a terceira levada Eu quero mais uma vez reforçar o convite Pra você visitar o nosso site Beleza, Batéria? Aqui no YouTube a gente faz vídeos rápidos Dicas Dicas rápidas pra você já começar a usar Mas o Batéria que quer tocar de verdade O Batéria que quer ser músico de verdade Que quer ajudar na igreja Não pode viver de dicas Tá? Aqui é só pra abrir um pouquinho a sua mente Mas dentro do nosso curso tem um plano Tá? Tem um passo a passo completo Pra você aprender levadas Pra você aprender viradas Que hora que você usa virada Que tipo de virada você usa Lá nós temos aulas sobre metrônomo Andamento Dinâmica Precisão Mapa musical Arranjos Tribal Jazz Técnica de mãos Tem tudo lá, Batéria Tem tudo lá Mastigadinho Com aulas em vídeo Material apostilado Play along Tem tudo Só não aprende Quem não quer Bom Então, ó Se você sente que Deus te chamou Pro Ministério de Louvor Se você acha que realmente Que você pode ajudar na sua igreja Tocando bateria A primeira coisa que você tem que fazer É estudar Se preparar Beleza? Então tem aqui pra você Uma grande oportunidade Ó Batera na igreja .com .br Tem aí o material prontinho Pra te ajudar A tocar bateria na igreja Fechou? Então é isso E agora nós vamos Fechar esse vídeo aqui Com o terceiro groove Que você vai aprender rapidamente E já vai aplicar Nas músicas rápidas Da sua igreja Legendinha já tá aí Embaixo aí Tá? Então eu vou tocar devagar Ó Primeira nota O bumbo com o chimbal Depois tem o chimbal sozinho Chimbal e caixa Chimbal e bumbo E repete, né? Chimbal e bumbo Chimbal sozinho Chimbal e caixa Chimbal e bumbo Então agora eu vou Continuar Vou fazer esse looping aí Pra você ver como que fica a levada Olha que levada legal Ó E aí a gente vai acelerar E depois que você fica craque Aí você vai tocando rápido Esse groove aqui Batera se aplica também Em qualquer música rápida Quer ver? Eu vou cantar uma agora Aqui do nosso ministério Do Viniard Olha só que legal Senhor te quero Quero ouvir tua voz Senhor te quero mais Quero tocar Ó o chimbal aberto, ó Com a face eu quero ver Senhor te quero mais Tá vendo só, Batera? Te ensinei rapidinho Em dez minutos Você aprendeu três levadas Que funcionam em qualquer música rápida Se você gastar aí Meia hora estudando essas levadas Você já pode usar já No próximo culto da sua igreja Beleza? Eu espero que esse vídeo Tenha te ajudado Que esses grooves aqui Façam sentido pra você Que você já consiga usar rapidamente E eu espero te ver inclusive No nosso próximo vídeo Deus abençoe, Batera Grande abraço Até lá Tchau Tchau